Fiquei. Nossa, mano. Não faz isso. Olá, pessoal. Estamos aqui em um Sessão Extra. Diferente. Hoje não estamos no nosso cenário. Vocês devem ter reparado. A gente não reformou a casa. Que todo mundo é liso aqui. Mas a gente está no Game Room da Casa Cor Pará. Esse espaço que foi projetado pelo Pedro Hatz e pela Aniela Calife. Que convidaram a gente para gravar aqui nesse espaço muito bacana. Esse é o nosso espaço Game Room. A gente está com esse espaço aqui na Casa Cor 2015. Que é um espaço ligado aos jogos. Só que não só jogos. Simples jogos. São jogos de videogame. E os clássicos que a gente pegou a inspiração. A ideia é que a pessoa entre no ambiente. Passa por um portal. Que tem um espelho que representa o portal. E a divisão de piso. Feita com uma fita de LED. E a pessoa entre dentro dos jogos literalmente. Dentro do outro espaço a gente tem móveis retros. No modulado, formato do Tetris. Que é um joguinho super clássico. Do outro lado tem o formato dos quadros. No Space in Verde. Que é um jogo do Atari super clássico também. No teto o controle de videogame. Contrafondo com isso tudo. A gente colocou os videogames atuais. Então o espaço foi para pessoas entrarem. Se divertirem. Jogarem. Dar risada. Ficar. Então venham para cá. Divertir. Interagir com a gente. Conhecer nosso espaço que está lindo. Particularmente. E venham para o campeonato de videogame. Que a gente está também organizando. Dia 17 de novembro. A gente depois vai ficar dizendo nas redes sociais. Como vão ser feitas as inscrições. Fiquem atentos. O torneio em parceria com o canal Hora Suave. O jogo vai ser o Injust. Porque a gente está numa febre de filme de heróis agora. Então aproveitar esse embalho e fazer um campeonato disso também. E hoje a gente vai relacionar aqui esse espaço muito a ver com videogames. Com o assunto do programa na verdade. Falar dos videogames através das eras. Aqueles videogames começaram lá ali. Polígonos até em bits. E evoluíram para uma forma mais bem arranjada. Mais bonita. Mais realista. Formosa eu diria. Nossa formosa. Ai seu madruga. E para começar essa lista. De três jogos. Não, três pessoas. Olha aí. Vamos falar sobre Mortal Kombat galera. Quem nunca jogou Mortal Kombat. Que é a tira primeira vez. Morrendo. Quem nunca jogou Mortal Kombat nem está vendo isso aqui. Porque a pessoa não gosta de videogame. É verdade. Não participou da história nem nada. Mortal Kombat. A melhor franquia de jogos de luta de todo tempo. A gente vai provocar essa treta para ser de fato. Eu estou sentindo uma treta. O que a gente fala de Mortal Kombat. Que começou com um jogo que não tinha nem sangue. Que tu tinha que fazer um macete. Para poder ver sangue. O sangue era verde. É. O sangue era verde. É isso nas missões de console. Porque no arcade normalmente tinha sangue. Sem problema. Eu acho que foi pela questão do muito falaste. Do sangue temendo aí que era muito abecivo. É. Videogame ainda era. Não é que era hoje. Que você tem adulto jogando na época. Ah. Videogame é coisa de criança. Era um brinquedo. É verdade. E aí do 2 já começou a vir com sangue. E aí já liberou total. Já começou a analisar. Tinha Fatality. O primeiro tinha Fatality também. Tinha Fatality também. Era a marca registrada do Mortal Kombat. Fatality. E assim. O cenário sempre 2D. Mas sempre bem. Eu sempre particularmente achei bem feio. Muito bom. E evoluiu né. Para o 64. Que particularmente foi um. Foi bem ruim. Foi bem ruim. O Mortal Kombat 4. Não meça suas palavras. Pode meter o pau. Foi uma merda. Teve uma coisa muito boa. O 64 foi Mortal Kombat Trilogy. Que apresentou uma. Uma cacetada de. É o Trilogy. Ele pegou todo mundo do 1, do 2, do 3. Adicionou mais gente ainda. Personagens que só ficaram naquele jogo. Inclusive. O Camillion é daquele jogo. O que estragou foi o 3D que eles tentaram colocar naquela época. No 4. Foi inovador. Para a época. Eles quererem. Foi. Mas foi uma merda também. Ficou meio que esquecido o Mortal Kombat 4. Até que voltou agora com tudo. Não sei se teve algum no meio. Teve o para Play 3. Que foi Mortal Kombat 9. Que foi quando voltou. E agora teve o Mortal Kombat 10 para Play 4. Que tá lindo cara. Esse jogo tá perfeito cara. Mais uma vez. Mortal Kombat batendo na cara de Street Fighter. Tá tão realista cara. E é muito bacana ver. Aqueles efeitos do cara quebrando a costela. Tá muito bacana cara. E por mais que já não seja tanto uma novidade. Mas é bem bacana a gente falar sobre esse game né cara. Outro game que tinha uma cara bem poligonal e mudou para hoje em dia e tá até recebendo novas caras digamos assim é Pokémon. Pokémon começou no Game Boy. Tiveram várias vertentes. A aventura clássica de poder pegar o Red e a cojanada dele e tal. No Nintendo 64 começaram a ter batalhas diretas de Pokémon que é o Pokémon Stadium. Que é excelente. Que nunca perdeu várias amizades nos gaming games lá. Que do Linktang de cara. A gente tem também no 64 Pokémon Snap que nada mais era do que você tirar as fotos de Pokémons. Pokémon Snap merecia o remake hein. Merecia o remake. Nenhum jogo teve a importância que o Pokémon Stadium teve. Tu teve Pokémon Stadium 2. Tu teve Pokémon XD pra Game Club. Tu teve outros Pokémons que tentavam colocar uma história e tudo mais. Mas nenhum deles teve sucesso do console ali do portátil né. Acho que foi o grande foco do Datamon. O principal deles. O resto são braços né. O principal tá ali o corpo. Tudo que vem do Pokémon tá no portátil. E o que me faz lembrar que a cara nova do Pokémon que foi anunciada há pouco tempo. Pokémon GO. Porra que novação incrível isso. A pessoa tá com o smartphone na rua. Eu nunca vi assim um jogo de celular ser tão esperado. Mas a expectativa é um monstro cruel. É uma faca de dois. Cruel. Eu não quero pensar nisso cara. A expectativa é uma faca de dois legumes. Exato. A gente vai lá do vagalume. Tu sempre tem que pensar. E se não for bom? Senão tu fica maluco. Eu tô com esse pensamento. Eu tô com esse pensamento. Eu tô com esse pensamento. O que você fala? Cara eu tô com esse pensamento. E se não for bom? Eu tenho que me preparar. Não e é uma nova de chuva pra galera chegar atrasado no Enem 2016. Tá indo pra prova. Aí pega o celular e aparece o Mewtwo assim. Foda-se o Enem. O Enem tem todo ano. O que é o futuro da sua vida? É o meu tio cara. Um jogo que não necessariamente começou na era dos beats né. Mas o Tomb Raider ele já começou deixando a gente maluco que naquela época de polígono. Que era aquele gráfico 3D bonito. Aquele negócio quadrado. Aquele cenário pré-renderizado. Eu jogava muito o Tomb Raider no PC. E era um jogo bem dificinho cara. Assim. Pô pro moleque jogar assim. Mas você tinha limitação né. De questão de gráfico meio ruimzinho. Mas era um jogo de exploração muito bom. E se perdeu no meio do time. Porque o Tomb Raider foi ficando chato. Era sempre mais do mesmo. Com os gráficos mais bonitos. Foi evoluindo sem dúvida. Foi evoluindo a aparência. Mas o conteúdo foi ficando do mesmo. Exato. O conteúdo ficou repetitivo. Por que que Tomb Raider era jogável até então? Porque não tinha ninguém pra competir. Exato. Mas esse que é o lance. Tomb Raider soube se adaptar. E o Tomb Raider aprendeu o que o Charter ensinou. E fez um jogo tão bom. Ou até melhor que alguns jogos. Deu a volta por cima. Porque Tomb Raider. De Play 3. Xbox. Aí pra PC também. É um jogo. Um dos melhores daquela geração cara. Sem dúvida alguma. Que jogo espetacular. E é isso aí galera. Esse foi mais um sessão extra. Hoje gravado aqui do Game Room. Da Casa Cor. Lembre-se. Curtam. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Comentem aqui embaixo. E visitem o espaço também. Que tá aqui no Shopping Boulevard. Pra galera conhecer. Até o dia 29 de novembro. Então venham aqui visitar. Tá fantástico. Como vocês puderam ver nas imagens aí. Vocês podem vir aqui. Jogar um pouco de videogame também. Então a gente vai tá realizando o Campeonato de Jogos. Aqui na segunda semana de novembro. Certo? E vamos divulgar mais coisas na página. Nos próximos vídeos. Vem aí. E curtam a página da Casa Cor. Procurem a página. Vai tá o link aqui embaixo. Do Game Room. Casa Cor 2015. Todos os links vão tá abaixo na descrição. Casa Cor. Então vocês pegam os links tudinho. Sai curtindo tudinho. Compartilha. E a gente se vê no próximo sessão extra. Valeu galera. Get down!